Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E eu sem querer desativei E assim que eu o desativei Eu recebi Bilhões Atrás de bilhões Atrás de bilhões E deu cagada Deu cagada porque agora tenho muito dinheiro E agora eu posso evoluir muito rápido Se bem que eu posso evoluir E mesmo assim ainda vou ter ranks Para continuar a evoluir Mas pronto, não tem problema Eu vou só evoluir Alguns ranks, nada de mais Vamos só evoluir para ver mais ou menos os preços Eu acho que isto vai ser ok Exatamente, agora são 750 Podem ver que acaba por não ser assim tanto dinheiro Cada vez mais vai ser mais caro Então vamos fazer aqui mais um rank up E estamos agora no rank Estamos no rank O Vamos lá fazer aqui mais um Olha, 2 bilhões já São 2 bilhões, vamos fazer aqui mais um rank up E vamos estar então agora no que? Estão a ver? Se eu fizer mais um rank up Eu vou estar no R Caraças mano E olhem só, já só tenho 90 bilhões Já começa a ser meio que complicado Já não é assim tão pouco dinheiro Olhem só Já só tenho 65 bilhões Agora são 50 bilhões Para ir para o T Pessoal São 50 bilhões para ir para o T Meu Deus do céu Eu vou ficar pobre Eu vou ficar pobre Eu vou então aqui para o warp Vamos para o warp S Que é o último warp que nós podemos ir Para ver como é que é Já agora aproveitamos e vemos Meu Deus do céu Ok, ok Vamos lá ver Vamos lá ver Minera, minera, minera Só minera, só minera Só minera, só minera Vamos minerar Tudo direitinho Sempre, sempre Sem parar Sem parar Vamos lá ver quanto dinheiro Que esta porcaria nos vai dar Vamos ver quanto dinheiro O quartzo nos dá Eu espero que este quartzo Nos dê bastante dinheiro Ih caraca Travou 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 Só espera Só vai Só vai Já é só um minério Que nós temos aqui Já não temos minério Já atrapalhar Como o lápis lazuli Que não dá para vender E etc, etc Agora é só este tipo de minério Espera Calma Calma Mano, what the fuck Eu quero essa picareta É que eu tenho uma picareta mesmo podre Espera aí Calma Vamos vender então Aqui ganhamos 3 milhões Ganhamos 3 milhões Não é muito Eu pensava que ia ser mais Sinceramente Mas pronto Não está assim tão mal Ok Caraca Nós temos que trabalhar Bué Para poder ter bastante dinheiro Meu Deus do céu Ok Não tem problema Então o que é que nós vamos fazer agora Pessoal Nós vamos então para o warp Enchant Enchant Aqui Pessoal Eu não posso comprar nenhuma celda Eu já vos vou explicar porquê Já vocês já vão ver Ok Estamos aqui no warp enchant E agora nós podemos ver Os enchants Eu preciso de 30 tokens Eu não sei quantos tokens É que eu tenho Eu preciso de mais efficiency Preciso de sharp Não Sharpence não Espera aí Looting Tá Isto não diz o nível Ah Este já que é efficiency Ok Vamos comprar aqui Ok Coloquei Efficiency Né Coloquei efficiency 3 Vamos colocar mais uma Temos efficiency 4 Colocar mais uma Temos efficiency 5 Já Colocar mais uma Temos efficiency 6 Efficiency 7 Efficiency 8 Ih Já não tenho mais tokens Tenho efficiency 7 Pessoal Não está nada mal Não está nada mal Eu estou com 0 0 Estou com 0 Espera aí Deixa-me ver Tokens Tokens Se eu consigo ver assim É eu estou com 0 tokens Meu Deus do céu Ok Pronto Não tem problema Deixa eu ver a minha espada A minha espada está boa Caraças A minha espada é boa até Pronto Eu tenho então a minha picareta Com efficiency 7 Vamos lá ver A velocidade com que nós conseguimos Agora partir as nossas coisas Vamos enchant S Aqui Caraças Ok Estamos aqui então Pronto Vamos lá ver que velocidade É que agora podemos partir Pronto Não está mal Agora está bem mais rápido Meu Agora vamos conseguir partir Muito mais rápido as coisas Mas imagina A velocidade com que aquele gajo Tem aquelas coisas Meu Então imagina Como é que ele tem aquilo Meu Deus do céu Mas pelos vistos Só para minerar É que é preciso tokens No resto É só preciso o nível de encantamento Então sim Quanto isso Meu O pessoal está me a ver aqui Porque sabe Eu estou em Venice Mas sabe Estão a ver os blocos A pertinho Então imaginam que eu estou aqui Óbvio Vamos lá Só parte Só parte Eu posso fazer barrabito também Talvez para ganhar ali alguma coisa Não sei É uma diamond sword Acho que é uma diamond sword Peraí Já parte 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 Eu quero ver quanto é que eu consigo Calma Vamos lá ver Agora para aqui Pronto Pronto Já está Vamos lá ver Meu Deus Tem aqui um gajo Que está a estourar Aqui Fazer carateras Aqui Ok Ganhamos 9 milhões Não está nada mal Não está nada mal É pouquinho Mas pronto Ainda se vai fazendo alguma coisa Ok Vamos lá então Agora Fazer o seguinte Eu vou precisar de Ir para Warp Cells Warp Cells Vamos aqui para Warp Cells Porque eu quero vos mostrar Como é que funciona Então as celdas Nós não podemos comprar Nenhuma celda Até não haver Nenhuma disponível Pessoal Só há 3 andares De celdas Há 3 andares de celdas E se vocês virem Como é que nós temos as celdas Olhem só Esta está alugada por 12.500 dias Esta está alugada por 4.700 Esta está alugada por 500 Esta aqui está alugada por 1.100 Esta aqui está alugada por 2.100 E eu tenho aqui uma celda Que eu vi Que está alugada por 4 dias Que é esta Esta faltam 4 dias Pessoal 4 vírula 0 2 dias Então Provavelmente Assim que ela deixar de ser alugada Se ninguém entrar Eu vou tentar alugá-la rápido Porque eu quero ter uma celda E ver como é que funciona Acho que vai ser muito fixe mesmo Então Tudo bem Vamos lá então Agora Que já temos os encantamentos Já temos isso tudo Vamos então aqui para Warp Crates Vamos aqui para Warp Crates Porquê? Porque nós temos 3 Volt Crates 3 Volt Keys Para utilizá-las na Volt Crate Então vamos utilizar aqui a primeira E vamos lá ver o que é que dá Vamos lá ver o que é que dá Que dê dinheiro Não, dinheiro não Eu queria tokens Deu quanto? É Deu-me 100 milhões, meu Deu-me 100 milhões Só 100 milhões Só Vai-te lixar Vamos utilizar mais uma E por favor Que me dê tokens, meu Eu quero tokens Tokens, tokens Tokens Não, não quero dinheiro 500 milhões, meu Mano Vamos utilizar mais uma Por favor Dá-me alguma coisa que preste Tokens Tokens Não quero dinheiro Ah, mano Eu não queria dinheiro 500 milhões outra vez Ah, vai-te lixar, meu Gastei tudo, meu Ah, vai para o caraças Então vamos fazer aqui Warp M Eu vou fazer o Warp M Porque eu ainda tenho aqui Redstone Blocks Que eu quero vender Então vamos lá Vendê-los aqui E aí Aqui assim Pronto Ganhamos 2 milhões Caraças Afinal É que ele dá bastante Então o que é que nós vamos fazer agora Não temos tokens, né Tokens Já temos 50 tokens Uh Já temos 50 tokens Já temos 50 tokens Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã Deixem-me cá ver Vamos fazer Warp Enchant outra vez Espera aí Eu quero Eu queria muito ter a minha A minha armadura, mano Mas acho que não vai dar Espera aí Deixa a cá ver Shardness Knockback Depois temos aqui Seal Touch Eh, nós podemos ter a armadura Mas não vai estar encantada Vai estar só com o Unbreaking É, mas podemos ter Unbreaking Não é preciso tokens pelos vistos Nestas, nestas não é preciso tokens Oh, então está bugado Isto deve estar bugado, provavelmente Ah não, isto é que diz aqui Ok, eu preciso de colocar a espada na mão Para saber quantos tokens é que eu gasto Para colocar esse tipo de coisas, ok Deixa-me cá ver, se eu colocar então Unbreaking não, Shardness São 105, pelo amor de Deus Knockback Knockback deve ter pouco, é exato Por isso é que são 20 tokens Eu acho que nós vamos ganhando tokens À medida que o tempo passa À medida que nós vamos jogando Então está bastante bom Vamos lá então fazer aqui Rank Up Rank Up, espera aí Que nós podemos fazer só mais um Rank Up E ficamos sem dinheiro, pronto Agora vai custar 75 bilhões A próxima vez que nós fizermos Rank Up Nós agora podemos ir para o Rank T Para o Warp T, na verdade O Warp T Vamos lá ver como é que funciona Qual é que é E ver se é útil Mais ou menos Não é que aquelas coisas todas Ih caraca, mas dá para partir fácil Isso é fixe Isso é fixe Só vai Só vai Só vai Mano, que vício Que vício Eu quero uma picareta dessas Eu quero uma picareta que parta dessa forma Por isso é que o pessoal faz boi dinheiro Encantam essa cena boi Encantam boi essa cena Meu Deus A minha picareta eu nem sabia como é que se encantava Agora que já sei Agora está-se bem Agora já tenho tokens para poder encantar a minha picareta E deixá-la mesmo OP Eu acho que enquanto mais eu minerar Eu vou ganhando mais tokens Eu acho Algo assim do género Talvez Talvez seja algo assim Não tenho a certeza Mas talvez Tá Meu Deus do céu Não dá nem para andar O gajo está a partir tudo O gajo parte tudo Ainda por cima isto fica escuro Ainda por cima isto fica escuro Espera aí Vamos partir aqui Espera aí Que eu acho que por aqui por baixo tem aqui uma luz Não, não tem Pronto, está lixo Ok, vamos lá então Vender aqui as nossas coisinhas Ganhamos 51 milhões Nada mal Nada mal Estão a ver Aquelas volt keys nós gastámos lá já à toa Nós gastámos lá já à toa Então vamos fazer aqui um warp M Porque no warp M nós temos diamante Então eu quero arranjar diamantes Para podermos fazer a nossa armadura Pessoal Ah não, não é aqui meu É no warpé No warpé é que nós arranjamos diamante Warpé Bora lá Ok, pronto Já estamos então aqui Eu vou partir aqui um bloco deste E eu vou destransformá-lo para ver quantos Ok, pronto Então eu vou comprar Vou andar a partir este tipo de blocos Que é para podermos ter bastantes diamantes E podermos já Ter bastantes diamantes para poder utilizá-los Ok Espera aí Aqui assim Pronto Temos bastantes diamantes já Deixa eu ver se eu consigo Vender-los Não, não dá para vender-los Os diamantes assim não dá para vender-los Eu teria que fazer blocos Então tudo bem Tudo bem Não tem problema Então o que é que vamos fazer Vamos aqui para warp 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 não Plot home Vamos fazer aqui plot home E já estamos então aqui em casa Pessoal Eu vou fazer então aqui a minha armadura Vou ficar full dima Tá Só full dima Nada demais Só full dima Aqui as calças Agora Assim Agora o capacete E agora as botas E pronto pessoal Temos então a nossa armadura Eu vou Não vou tirar a minha armadura Porque sinceramente a minha armadura de cima Tá uma bosta Mas Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que vocês acharam Sabem que o IP está na primeira linha da descrição Passem aqui no servidor E venham jogar comigo Tá bom? É isto Like, favoritem, comentem Mais uma vez então Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem!